Hoje é dia de sorrir, de gargalhar e se distrair Nesse programa tu vai ver, vai ter sempre um lar oê Queremos divertir você, é só chegar e ligar a TV Esse programa é um fuso oê, meu encontro é com você Esse é o Aue na TV Boa tarde, bom dia, boa noite Independe do horário que vocês estejam assistindo A gente tá ao vivo aqui com mais um Aue na TV Esse programa maravilhoso que todo mundo curta, esse programa que todo mundo vê, tá certo? Eu sou a Priscila Vanderbilt e eu tô aqui hoje pra resolver o teu problema, tá bom? E eu quero saber da minha plateia, vocês estão aí, plateia? É o que? Jade tá aí, Jade, é? A prima de Jade tá aí? Cadê você, minha linda? Cadê, cadê ela? Que eu não tô identificando Agora que eu vi, você se parece nada com Jade, viu minha filha? Você é mais feia que ela, viu? Minha gente, olha, o nosso caso de hoje, minha gente, olha aqui esse estúdio, é porque em casa vocês não sentem cheiro Mas tá um cheiro de charque muito grande, entendeu? Eu tô com problema só pelo cheiro, eu tenho problema de pressão alta, tá certo? E o caso é o seguinte, ó, minha amiga é afim de mim, mas eu não curto, tá certo? Você já tá aí, você já percebe mais ou menos o que é que vai acontecer aqui, não é verdade? E eu vou falar agora com minha psicóloga, a querida Dione Dias Epina Eu não sei com o que ela tá falando ali Produção, ela tá falando com quem ali, produção? O Dona Dione, tudo bom, Dona Dione? Opa, opa, oi Priscila, tudo bom, né? A senhora tá bem, meu amor? A senhora tá falando com alguém? Não, é porque, veja só, eu cheguei aqui hoje no estúdio Bem assim, animada E deram em cima de você Pô, dois sapatão passaram ali por mim E ficaram olhando E ficaram me encarando Ô Dona Dione, conf... Não pode encarar Mas eu fiquei desconfortável Eu sei Aí eu entrei aqui, um pessoal aqui estranho As molecas não sabem se é mulher Ô Dona Dione, me diga uma coisa Ficaram dando em cima de mim A senhora, a senhora não pegava, não, uma mulher dessa, não? Só se tivesse dinheiro Mas é uma cara de lisa, desgraçada É a cara daquela mulher da comunidade Eu não tenho preconceito Mas é porque é um povo liso que vem pro programa reclamar Já pensou que não tem um rico que vem aqui reclamar da vida? Só um liso, um pobre lascado Eu vou falar com o meu diretor, Felipe Ender Pra poder botar um tema assim, entendeu? Da rica É, porque só vem o pobre reclamar da vida do rico, perfeito, né? É, é porque o rico, quando tem problema Ele vai sofrer em Paris Em Londres Olha, e uma das sapatões eu ouvi quando eu tava passando Ela disse assim Eu queria tanto comer uma abóbora hoje Aí eu acho que ela tava remetendo a senhora A homenagem que eu faço hoje é a desigir em Londres Eu sei Só que é pesquisa aí, é a minha homenagem Eu sei, bacana O tema de hoje é qual mesmo? É, minha amiga é afim de mim, mas eu não curto Ah, entendi Por isso que tá esse povo aqui Entendi Por isso que tá essa infestação Essa infestação Ó, daqui a pouco eu vou pedir pra que a psicóloga fique olhando tudo aí E no final ela deu o parecer dela, tá certo? E vamos começar chamando, né? Vamos chamar a nossa reclamante Na verdade é justamente essa mulher que tá dizendo aí Que a amiga é afim dela, mas ela não curte, tá certo? Deixa eu chamar, é, dona Emília Pikachu Pode entrar, dona Emília Olha aí, dona Emília Dona Emília Pikachu Oi, querida, tudo bem? Eu tô bem, meu amor Comigo também tá tudo bem E a senhora é galega natural mesmo, né? Naturalíssimo Olha, se com você está tudo bem, comigo também está tudo bem Então é sinal que nós estamos bem Não é verdade? Pessoaro, mulher Olha, puxa de novo seu cabelo pro lado que eu gostei Fícil E olha que tem um ventilador em 320 aqui ligado E não voa, né? Quando o seu cabelo tiver este movimento Aí a gente conversa Eu não quero não ver esse movimento, não Movimento, meu amor Tenho o meu, olha Agora o seu Faça assim Mas em breve o seu fica assim também Porque eu comprei no mesmo lugar Olha, dona Emília O que é que tá acontecendo? Olha, o que tá acontecendo é o seguinte Eu não tenho preconceito Eu não sou uma pessoa preconceituosa, entendeu? Mas não é a minha linha Eu não curto Não é a sua área Não é a minha área No caso Eu gosto mais de umas coisas mais Avantajada Comprida Eu sei No caso, essa menina Dura Essa menina que tá dando em cima da senhora É a sua vizinha, é isso? É uma vizinha É muito amiga minha, por sinal Gosto muito dela Respeito a opção sexual dela também Eu sei Mas é aquela coisa Não é a minha linha Que tipo de cantada ela dá na senhora? Ela dá várias cantadas Ela me oferece dinheiro Me convida pra sair Mas só quer sair comigo pra barzinho LGBT Certo Só quer sair comigo Ah, vamos lá pra casa escutar música Aí só quer escutar aquelas músicas Quais músicas? É Maria Gadu Maria Gadu Ana Carolina Ana Carolina Eu sei Entendeu? Só esse tipo de repertório Que já fica dando aquele recado No caso, a senhora deixa bem claro Que a senhora não é preconceituosa Mas a senhora não curte Não, eu não sou preconceituosa Eu sou amiga E sabe Ofereço o meu ombro Apenas o ombro Pra chorar suas mágoas Por que a senhora não oferece o peito? Mas nada a mais do que o ombro Eu sei Entendeu? Eu sei Porque na verdade Eu gosto é de homem Eu sei Olha Eu fico passada Na verdade Minha filha Cuidado Cuidado Entendeu? Porque o povo de casa Às vezes se assusta A senhora mostrando assim A senhora gosta de que mesmo? Na verdade É dessas coisas Que eu gosto Entendeu? Eu sei Entendeu? Aí Olha E a senhora tirou de baixo da roupa A senhora puxou o seu Foi Bacana Entendeu? Eu sei É que eu trouxe esse mimo Assim pra Até pra dar um recado pra ela Eu sei Do que é que eu gosto Se ela quiser Eu dou pra ela de presente Bacana De presente não Eu vendo Por causa do prejuízo Então tá certo Eu vou querer conhecer essa sua amiga Eu vou pedir Antes de eu ir pro intervalo Eu vou pedir já que ela entre E aí eu converso um pouquinho com ela E a gente vai pro nosso intervalo Produção pode já encaminhar ela Pode receber com os aplausos aí A nossa Paula Paulão Pode entrar A Paula Paulão Um aplauso da plateia Olha gente Paula E aí bebê Essa daí Olha pra o pessoal que tá chegando agora Eu até gostaria que Ela não se dirigisse a mim assim dessa forma Beijando Porque pega mal Eu sei Olha calma Ela tá com vergonha Olha calma Deixa eu só explicar aqui Pra o pessoal que tá chegando Que essa Paulão Essa que entrou agora Ela que tá assada Que ela entrou um pouco aberto assim Ela é afim dessa Emília Entendeu Só que Emília Emília diz que não gosta Não curte Entendeu A gente vai tentar Conversar aqui Pra saber o que tá acontecendo Ô Paulão Então no caso Você gosta da sua vizinha É isso? Eu sou apaixonado por ela Então no caso É Agora veja Apaixonado Ela fala no masculino Eu sou homem Como se ela fosse homem Eu sou homem Mas você não tem Eu me sinto homem A gente tem que fazer o que sente A gente tem que fazer o que não Pronto Você é homem Eu sou homem Eu me sinto homem Eu sou mulher E me sinto mulher Homem com mulher combina Agora eu acho Brasil Olha O homem é só pra mulher Eu sou homem Agora veja só Brasil Bota aqui pra mim Sabe o que é que eu acho engraçado? É que um homem vestido de mulher E um homem vestido de mulher E fica de mim Eu sou mulher Eu sou homem Entendeu? Vamos fazer o seguinte Fiquem nuas vocês duas Que a gente vai tirar a prova A gente vai fazer o seguinte Antes da gente continuar conversando com eles Vamos ganhar nosso dinheirinho Já já a gente volta Vem comigo E chegou a hora de falar dele Meus amores Isso mesmo O melhor refrigerante É o refrigerante Água de churras Eu amo essa parte do programa Que é sempre falar de coisa boa Tá bom? Então você deu sede Você tá procurando refrigerante aí Pra matar a tua sede Ele é o melhor Minha gente Água de churras Tem nos sabores Chuca cola Chuca laranja Chuca limão E chuca guaraná Tá certo? E pra matar a sua sede Tem de vários tamanhos Nós temos o refrigerante Nós temos o refrigerante pet Nós temos a latinha Nós temos o latão Nós temos o refrigerante de dois litros E tem o mais novo litrão É isso mesmo Um garrafão de vinte litros É chuca pra família toda A minha plateia ama refrigerante e água de churras Vocês gostam ou não gostam da plateia? E a plateia tem até uma rimazinha pra água de churras Chuca, como é? Uca, uca, uca Eu quero água de churras De novo Uca, uca, uca Eu quero água de churras Olha Quando ele entra Todo mundo endói É o refrigerante e água de churras Ele é o melhor E água de churras É tudo Ai meus amores Eu já tava ali tomando a minha aguinha de churras A minha preferida é a cola Viu? Água de churras Sabor cola É maravilhoso Eu recomendo aí pra vocês também Tá certo? Vamos voltar ao nosso caso aqui Então quer dizer, Paulão Que esse seu amor por ela É um amor não de amizade É um amor de você gostar mesmo dela É, já virou amor platônico Assim que eu olhei Bati o olho nessa bebezinha Nessa o quê? Nessa bebezinha Tá vendo? Eu acho Eu já imaginei ela nua na minha frente Eu acho Eu acho Eu acho Que ela Peraí, peraí Produção Me dê um óculos, por favor Aí um óculos Produção, me arruma aí um óculos Eu acho Deixa eu pedir pra que ela Meu amor, bota aí Meu amor Veja aí Dê uma olhadinha pra ela Aí de pertinho do lado É uma bebezinha realmente Uma bebezinha Se o meu grelo fica duro Então você realmente gostou Tá vendo? Realmente é uma coisa que não é a minha linha Eu já disse Eu já tô ficando até envergonhada de sair na rua Eu sei Porque eu gosto de homens Eu sei E já tem homens que estão se afastando de mim Porque tem um assunto Quanto tempo de amizade vocês têm? São 17 anos de amizade 17 anos? 17 anos e eu não desisto não Ela disse que gosta de homens Eu já tô ouvindo nome Você até hormônio masculino Você tá tomando Tomo três vezes ao vivo Você vira homem Três vezes ao vivo Ô dona Dona Emília Emília Em que momento a senhora percebeu Que ela já começou a dar em cima da senhora? No dia que eu a conheci A partir dali A primeira vez No dia que eu a conheci Eu já percebi logo Eu diguei Esse sapatão tá querendo bater bolacha comigo Mas não é a minha linha Então é aquela coisa Porque eu gosto de homens Muito homens Eu sei Bastante homens Você tá virando homens Mas eu gosto de homens Membrudos E não tá crescendo não Tá crescendo Eu não mandei a foto pra você Eu mandei o nudes pra ela Você mandou nudes pra ela Meu grego tá desse tamanho já No nudes a senhora não se interessou não? Não, não, não Não me interessei Não faz a minha linha Não tenho nada contra Certo Continuarei sendo amigo dela Mas eu gostaria de dizer a ela Continuarei sendo amigo A senhora é homo ou é mulher? Eu já fico até meio confundido Com tanta coisa A senhora fica nervosa Eu continuarei amizade com ela Mas eu gostaria de dizer em público É naquela câmera aí É naquela câmera ali Então eu gostaria de dizer Pra você E pra todo o Brasil Procure alguém que lhe queira Eita Procure alguém que queira realmente você Olha ela já tá ficando Entenda o seu lado Entendeu? Porque realmente Não é a minha linha Ela já tá ficando triste Eu gosto de homens Eu não me conformo Priscila Ela diz que gosta de homens Eu tenho que ela gosta Aqui ó Mas isso aí não é seu Não é verdadeiro né Exatamente Mas ela gosta disso também Eu gosto de sentir O calor da coisa Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Olha Já que você gosta dela Ela não curte aí esse lado É Veio uma mulher aí Veio uma mulher aí Falou com a produção E ela tava querendo dar uma palavrinha Então por favor Que entre aí Dona Dedé Jogadora Por favor Dona Dedé Jogadora Com os aplausos aí Da nossa plateia Dona Dedé Olha Dona Dedé A senhora pediu Pra gente A gente é um programa inédito Inédito né Que tá com três participantes Dona Dedé A senhora pediu Pra vir aqui no nosso programa Por que Dona Dedé? Eu queria fazer um desabafo Na realidade Certo Certo Eu estou apaixonada Por esse homem E ele só tem olhos Pra essa velha Pronto Olha aí O negócio encaixou agora Veja Não gosto de sapatão não Fica comigo Ah senhora gosta Não gosto de sapatão não Dedé Jogador Dona Dedé Então quer dizer que você Fica comigo amor Você gosta de uma figura Mais feminina Eu gosto de mulher De verdade Mas ela não é mulher Eu sou mulher Eu vou dar uma chupada Na tua alvinha Eu chupo teu biquinho Como se fosse marshmallow Adila é mulher meu amor Veja só E é mulher não Por favor Fique de pé meu amor E é uma lapa de mulher Veja Você vai perder Agora veja você Querida Porque veja só É uma situação Que eu estou ficando constrangida Porque Se tem Doutor sapatão Querem bater bolacha com você Por que você Fica comigo Se ela não quer Se quiser eu quero Olha eu vou falar um palavrão Fale Poxa Olha eu acho Veja só Ô dona Paula A senhora não se Paulão Paulão A senhora não se interessou Pela amiga aí do lado Paulão Não me atrai não Eu sou tua Paulão Na verdade Eu acho que ela está interessada Na minha aposentadoria Você é aposentada Eu sou aposentada Graças a Deus Certo Certo Só aposentada Você é que chegou agora Tem bens para poder Oi Você tem bens Tenho Tem um carro Tem uma casa em Tamaracá Eu passo tudo para o seu nome Se você ficar comigo E outra mais Ela tem vários carros Isso é um ônibus Vários É sim É sério Vários ônibus Tem uma casa em Tamaracá Olha a gente vai fazer o seguinte A gente vai Os ônibus dela Fica ali na BR-101 Parte do Barro Eu vou Olha Brasil Veja só Eu vou faturar agora E na volta Eu quero chamar a psicóloga Para tentar mediar aí Esse assunto Tá certo Vamos ganhar nosso dinheirinho Já já eu volto Meu Deus do céu Fica comigo E atenção você casal Que quer fazer um amor Com segurança Atenção você Que gosta de sair Para a noitada E quer se proteger Use o preservativo Iê Iê Eu mesmo estou Diga meu boizinho Se você quer me ter Use Iê Iê Preservativos Iê Iê É o melhor para você Vamos embora Já estamos de volta Já Não vou esperar nem tu me chamar Foi muito rápido A professora nem avisou Que voltou Não foi Foi nem me avisaram Eu gostei hoje Da discussão de hoje Você gostou Estava acompanhando ali No meu quartinho Que eu fico no quartinho Aqui anotando tudo E avaliando tudo Cada convidado Certo Eu gostei Eu queria muito fazer assim Uma colocação Uma colocação Uma proposta Para ela Graça Maria Não é porque hoje em dia Está muito famoso O trisal Por que as três Não se namoram As três Fica as três juntas Uma namora Outra namora Outra namora Outra namora Com uma Com outra Ou seja É um relacionamento Poliafetivo Trisal Trisal Todo mundo namora Com todo mundo Isso é um relacionamento Muito poder Está chegando aí Entendeu Agora sim Hoje eu me senti Um espermatozoide Por que? Porque a outra Chamou a véia De bebezinha Ser somo a bebezinha Nem nasci ainda Eu Entendeu Pois é Porque assim O amor é cego Me diga uma coisa Mas não é doido também O que é que a senhora Tem glaucoma O que é que a senhora Acha ali O que é que está acontecendo A senhora acha Que é realmente Questão do interesse Eu fiquei confuso Que é três homens Vestidos de mulher Dizem que essa é uma platão Eu achei muito estranho É Na minha parte Eu achei estranho A senhora acha Que ela deveria Ficar lá Ou ficar tentando Ainda o lado de cá Vou falar Fica comigo A primeira A dona Emília Certo A dona Emília Ela primeiro Precisa ir no Cabeleireiro E trocar esse cabelo Que está horrorosa Está duro Está triste E ela passou Duas horas Alisando com a escova E não deu certo Parece que ela estava Passando uma lixa Passa para Como é o nome dela É Paulão Paulão Para seu Paulão Ô seu Paulão Olha você tem que arrumar Uma pessoa Primeiro mais bonitinha Viu que a senhora Está muito doido A outra É Uma dúvida Você faz show Embazinho Cantar aí Beber Alguma coisa assim Às vezes Eu percebi Tem toda a pinta Mas eu tenho tudo Que ele precisa Ela tem não Ela não tem A única coisa Ela não tem a pinta Né Eu acho que vocês Vamos ver O que um pouco Seu Paulão Tem a dizer agora Psicóloga Fica comigo Amor É insistente É de lado Né Gostei Gostei da psicóloga Também É o que Não meu filho Olha Mas primeiro Fica comigo Ela não é inteligente Por isso que eu sou afim Dela 17 anos Você está de olho Ela não é inteligente Ela é pré-histórica Eu sou sapatão É interessante Essa sapatão Ela só quer Eu gosto de carne Vá no açougue Meu querido Vá no açougue Vá no açougue Eu estou me sentindo Totalmente deslocada Da conversa Certo Eu quero me sentir Não Fica aí A senhora aceitou o cachê Para ficar aí Na seda Na verdade Eu sou uma pessoa Eu gosto de homem Sim A gente já entendeu Eu sou no meio De um monte de moleque Porque parece Tá vendo amor Fica comigo Ela não te quer não Não Ela está Olha Ela está cantando Olha Vamos fazer o seguinte Mas se ele não quiser Eu quero Mas se ele não quiser Eu quero Tu não se relaciona Com o menino da produção Seu Elvis Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar Esse programa Porque eu estou até quase Olha Eu estou até Pai no seu espeito Eu estou até quase Mudando de lado E aí dona Priscila Eu já me decidi O que Já me decidi Já que essa miserável Que essa véia Não quer Essa psicóloga Triste aí Não quer também Trazer as carnes dela Não gosto não Então eu vou ficar Com a Carolina Eu pensei que ela ia ficar contigo Ela vai me levar Para os barzinhos Não Mas agora eu não quero mais Não Agora eu vou ser a psicóloga Olha Ela vem Ela passou Você é uma sapatão Você é duas Sapatão Você é um sapatão triste Sai daqui Você é um sapatão triste Você é um tapatão triste Você é um sapatão triste Você é um sapatãouche